E estão abertas as inscrições para a 8ª Primavera dos Museus, que será realizada de 22 a 28 de setembro. Este ano, o tema é Museus Criativos. É a primeira vez que o advogado Elijan Dionísio leva o filho dele para um museu. Segundo ele, uma chance de expandir a mente do garoto. Para envolver ele com a experiência da arte, né? E mostrar a ele um outro mundo que ele não conhecia. E fundamental para o desenvolvimento intelectual dele como ser humano, como cidadão, e a respeitar, inclusive, outras culturas e outros costumes. O pequeno Heitor gostou da ideia. Muito bom entender sobre arte e cultura. No mês que vem, o Elijan vai ter mais um motivo de levar o filho dele para apreciar quadros como esse. É que vai começar a 8ª Primavera dos Museus, evento que acontece em todo o país. Além da exposição de quadros, os museus podem também escrever para a Primavera dos Museus eventos relacionados a seminários, oficinas, espetáculos, mesas redondas, visitas guiadas, exibições de filmes e outros tipos de exposições. O tema deste ano é exatamente museus criativos e nós queremos mostrar como os nossos museus estão avançados, inovam, propõem ideias originais para a movimentação do campo cultural, da educação, para a formação da cidadania e para o pleno exercício da atividade museológica. Legenda Adriana Zanotto